Doses de saúde em forma de bebida. Nós já sabemos que o suco de uva, ele melhora a questão da hipertensão, porque ele faz uma vasodilatação, ele reduz a formação de trombos, ele melhora as questões de coagulação e esse conjunto como um todo, ele melhora as condições cardiovasculares. O suco de uva é um alimento completo, um alimento fantástico, rico, e resveratrol. O resveratrol é um agente antioxidante muito potente. Previne a ação dos radicais livres na pele e com isso previne o envelhecimento. Existem estudos que mostram que o consumo de suco de uva melhora a memória e melhora a cognição de pessoas que consomem durante 30 dias, por exemplo. Longevidade é o maior bem que nós podemos ter, se vier com saúde. Diversas pesquisas apontam o suco de uva como alimento de grande poder nutritivo. No TV Repórter de hoje, a gente mostra os benefícios do produto, a nossa saúde e a produção gaúcha, que atende 95% do mercado nacional. A Fideira é uma das plantas frutíferas mais antigas do planeta. Há registros de sua existência antes mesmo do surgimento do homem. É dessa trepadeira de caule espesso e retorcido que nasce um fruto delicado, doce e colorido. Com a uva são feitos diversos produtos. E o mais conhecido é o vinho, já famoso por suas contribuições à saúde. E algum motivo especial pelo qual você gosta de vinho? Dizem que tomar vinho pelo menos uma taça por dia, a gente mantém o peso, né? E rejuvenesce a minha esposa como é linda. Aí ficou envergonhada. Mas o vinho não é o único derivado da uva a fazer bem para o organismo. Você sabia que as mesmas propriedades que tem no vinho também estão presentes no suco de uva? Não, não sabia. Você já ouviu falar sobre os benefícios do suco de uva para a saúde? Sim, sim, sim. Coração, né? A Sueli acertou. Rico também em várias outras substâncias que promovem, assim como o vinho, a saúde cardiovascular. Porque ele age não só na parede da mucosa intestinal, renovando essas células, como também diretamente ocasionando benefícios em toda a rede circulatória. Ajudando a controlar a pressão, controlar arritmias. Os exames de sangue também costumam melhorar, principalmente os níveis de colesterol. A professora e biomédica Caroline Dani pesquisa os benefícios do suco de uva há 13 anos. E afirma que os resultados podem ser sentidos dentro de 30 dias. Até aquela barriguinha indesejada, o suco ajuda a mandar embora. Que não aumenta peso, né? E em alguns estudos nós temos uma redução no acréscimo de peso. Lembrando que nós estamos falando de pessoas saudáveis, né? O que é mais importante, é que a gente consegue demonstrar nos trabalhos, é uma redução de acúmulo de gordura abdominal. O que é um fator muito importante na condição de doença cardiovascular. Então a gente conseguiu mostrar uma redução de gordura abdominal e uma redução de gordura visceral. Estou gostando de fazer essa reportagem, viu? E não é só isso. O cérebro também agradece. É que os polifenóis, substâncias químicas presentes nas plantas e na uva, possuem propriedades terapêuticas e antioxidantes capazes de prevenir doenças degenerativas. Os polifenóis são os metabólicos secundários da planta. O que é isso? São os anticorpos da videira. A videira, quanto mais ela sofrer, mais polifenóis ela vai ter. Por isso que os nossos produtos aqui na serra são tão ricos em polifenóis, né? Por quê? Porque as videiras sofrem para crescer. Então, quanto mais a gente tiver mais polifenóis, mais benefício, teoricamente. Com isso, a gente vai limpar essa cascata de radicais livres que vão causar deletério, doenças como Alzheimer, como Parkinson, a questão da cutis, do envelhecimento precoce também. E sabe aqueles cristais que se acumulam no fundo do copo do suco de uva? A maioria das pessoas costuma jogar fora, acha até que é sujeira, mas não faz ideia do desperdício que isso representa. Tem gente que fala, está estragado. Não, muito pelo contrário. É antioxidante concentrado na garrafinha de uva. Quando você consegue suplementar o seu organismo com ação intracelular, através da alimentação e através de tratamentos de ponta com esses polifenóis, você reforça toda a sua estrutura interna, principalmente as paredes, os tecidos dos seus órgãos. Tem isso do grupo norte-americano que fez ressonância magnética, pré e pós 30 dias de consumo, e mostrou um aumento da atividade cerebral em diferentes regiões, em idosos que consumiram suco de uva. Não é à toa que a bebida já é queridinha de muitos nutricionistas. Adriana mudou de hábitos depois de uma consulta. Eu não tinha esse hábito de beber suco de uva. Aí, há uns tempos atrás, eu procurei uma nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. E nessa reeducação alimentar, ela adicionou o suco de uva, o suco de uva integral, que faz bem para a saúde, faz bem para o coração. Depois que eu adquiri esse hábito de tomar todos os dias, eu me sinto bem melhor. Um estudo recente identificou que o consumo da bebida pode se refletir até na saúde das gerações futuras. Segundo Caroline, quando ingerido durante a gestação, o produto ajuda a reduzir a predisposição ao câncer de mama, colesterol e triglicerídeos elevados nos filhos, além de melhorar o desenvolvimento cognitivo deles, aumentando a capacidade de aprendizagem, memória e raciocínio. A julgar pelo estoque de suco de uva dos armários da casa, a família não descuidou da dieta, nem antes, nem depois da gravidez dos dois filhos. Meus dois filhos, tanto Rafael quanto Helena, eles vão ser beneficiados, e conforme os estudos, não só eles, mas as outras gerações que vêm na sequência, porque as escolhas alimentares das mães estão cada vez mais comprovando a questão dos benefícios para várias gerações. Mas que quantidade deveríamos ingerir para aproveitar ao máximo os benefícios do suco de uva? A recomendação é uma dose de 400 ml por dia para os adultos, o que equivale a dois copos como esse. Já para as crianças, metade é suficiente, basta uma caixinha assim. O importante é que ela seja integral ou 100% uva. E o néctar, hein? O néctar hoje, pela legislação, é 50% de suco de uva. O restante é água, diria que 100% deles levam açúcar, aromatizantes e acidificantes. E claro, conservantes. O pó leva a informação de ter 1, 2% da polpa da fruta, então não dá para enquadrar ele na categoria desses sucos. E qual a diferença do suco de uva branco para o tinto? O processo de produção do suco tinto, há um aquecimento para quê? Para que a coloração que está na casca seja transferida para o produto. No caso do suco branco, não há esse mesmo aquecimento. Então, em função disso, nós transferimos menos polifenóis da casca para o produto no branco do que no tinto. Suco de uva branco pode ser feito com uva tinta? Pode, assim como o vinho branco pode ser feito, desde que você não deixe em contato com a casca. Vale ressaltar que o que vai realmente favorecer essa saúde, esse benefício, é o consumo constante e permanente desse alimento. Não é só tomar uma vez ou outra que vai trazer o benefício. Mas como ressalta o médico, nem tudo faz bem para todos o tempo todo. Por isso é preciso avaliar como cada organismo reage. E lembrar que mesmo o suco de uva tem contraindicações. Na verdade, a limitação está associada à questão da diabetes. Principalmente, então, pessoas que têm uma limitação no consumo de frutas, tem que tomar cuidado. Então, sempre um diabético conversar com o seu médico. E existe uma restrição que está relacionada ao terceiro trimestre gestacional. Nos últimos três meses da gestação, é recomendado que a gestante, ela consuma de forma controlada produtos ricos em polifenóis. E por quê? Porque existe um ducto que fica aberto, porque quem faz as trocas gasosas para os bebês durante a gestação é a mãe. Então, esse ducto, ele tem que ficar aberto até o momento que o bebê nasça. Quem mantém ele aberto são os nossos mediadores inflamatórios. É uma inflamação que acontece no bebê que mantém aquilo aberto. Como os polifenóis, eles são anti-inflamatórios, eles podem bloquear esses mediadores e podem fechar de forma precoce esse ducto. Isso pode gerar problemas para os fetos. É importante dizer que esses 400 ml, eles não vão gerar esse problema. O problema é você passar a consumir isso muito. E no Rio Grande do Sul, a gente tem um problema com relação a isso, mas voltado muito à questão do chimarrão, né? Porque o chimarrão, ele é alto em polifenóis também, né? Por outro lado, o suco tem a vantagem de não conter álcool. Ao contrário do vinho, pode ser consumido tanto por adultos como por idosos e crianças. Prefiro mais o suco. Sinto aquele gosto de álcool, sim o gosto da uva. Eu gosto de sentir o gosto da uva, aquele gostinho assim natural da uva. Adorou esse suco. A Melissa adorou. Olha só o que aconteceu na primeira vez em que ela provou o suco de uva integral. Aí terminou o copo dela e está atacando o seu. Está atacando o meu. Levou de lembrança um bigodinho. É uma super fruta? Ela é uma super fruta. Os polifenóis estão na casca. Então se você botar a casca fora, você está botando os polifenóis fora. Uma alimentação saudável e equilibrada, cada vez mais, tem sido apontada como elemento fundamental para o nosso bem-estar. Principalmente na medicina chamada de integrativa. A medicina integrativa, ela não procura tratar a doença. Ela trata a cura. Então ela previne doenças de uma forma natural. É para isso que a gente está trabalhando com os pacientes. Para que eles não fiquem doentes. Para que eles sempre tenham cura, longevidade e beleza. A ideia é que você tenha uma fonte de alimentos naturais e que eles ajam naturalmente no seu organismo. No verde claro das videiras recém-brotadas, a promessa de uma safra cheia. A primavera tem cachos em formação e agricultores tirando folhas para fazer a poda verde. É para melhorar o desenvolvimento dos parreirais que dominam a paisagem da Serra Gaúcha. A região concentra a maior parte da produção de uvas do Estado, herança da nossa colonização. No Rio Grande do Sul, o cultivo de uva se confunde com a história da imigração italiana. Uma história centenária como essas videiras que a gente veio conhecer. Elas ficam no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e foram plantadas pelos primeiros imigrantes. Eles trouxeram algumas cepas de uvas viníferas, que a gente chama, que é uva própria para fazer o vinho, da região de onde eles vieram. Essas uvas que eles trouxeram acabaram não se desenvolvendo no nosso terreno. E eles pararam com esse plantio e buscaram mudas que se adaptassem aqui. Buscaram com os alemães, então, no Vale do Caí, as uvas americanas, que a gente tem um exemplar aqui, então, que é a uva Isabel. E mais ou menos em torno da década de 1880, que foi quando eles começaram o plantio dessas uvas aqui. Como é que a gente consegue identificar que a planta tem mais idade já? A espessura do caule e a forma como esse caule se conduz. Ele começa a se abrir em alguns exemplares, a gente vê que parece que ele se enrola e começa a formar como se fossem dois galhos na parte mais inferior também da planta. Essa aqui a gente estima que ela tenha, com certeza, mais de 90 anos. A tradição do cultivo de uva se mantém. Já o destino dado para a fruta, esse mudou bastante. É que o vinho encontrou um concorrente. O suco de uva é um dos principais produtos que estão impulsionando a cadeia vitivinícola brasileira. Então, nos últimos 10 anos, foi uma categoria que cresceu mais de 400% em volume de comercialização. Hoje é um mercado de mais de 100 milhões de litros, porque principalmente o brasileiro vem descobrindo todos os benefícios que essa bebida tem para a saúde. Há 10 anos, a maior parte da colheita de uva gaúcha era usada para a produção de vinho. Apenas 28% virava suco. Mas de lá para cá, a demanda aumentou e hoje a situação é bem diferente. Quase metade da safra é usada para fazer suco de uva. O tilintar dessas garrafas não deve parar tão cedo. Até porque o Estado é líder de mercado no setor e muita gente tem a uva como principal fonte de renda. Em todo o Rio Grande do Sul, a estimativa do Instituto Brasileiro do Vinho é de que 20 mil famílias trabalhem com a produção de uva. E a maioria dessas famílias são de agricultores familiares, como é o caso da Ivone. Ivone, há quantos anos trabalhando com uva? 37 anos. E gosta da atividade? Gosto. Essas propriedades são em uma média de 2,3 hectares por família. Então a cadeia vitivinícola é formada por um minifúndio. A uva não faz bem só para a saúde, faz bem também para a nossa economia? É uma cadeia que gira em torno de 3 bilhões de reais. Muito menos que outros produtos do agronegócio, como grãos, proteína animal, etc. Mas a cadeia vitivinícola, o importante é que ela tem toda uma representatividade social. A gente consegue desenvolver esse minifúndio, retendo essas pessoas no campo, nas zonas rurais, e gerando desenvolvimento para o interior. Ivone cultiva tanto uvas voltadas para a produção de vinho, as variedades viníferas, como aquelas voltadas para a produção de suco, chamadas de americanas ou híbridas. Mas a área das uvas de suco vem crescendo. Agora corresponde a 30% da propriedade de cerca de 4 hectares. E o retorno compensa? Compensa. É um valor parecido com o que se paga para as outras uvas? Não, tu ganha mais para suco. É que o valor agregado das uvas americanas aumentou com o novo destino dado à fruta. Na década de 90, em torno de 70% da comercialização e destino das uvas híbridas americanas era para vinhos de mesa. E principalmente vinhos a granel, onde o Rio Grande do Sul vendia para outros estados. Com essa retomada da produção de suco de uva, a gente conseguiu agregar valor e ir vazando esse produto da origem. Além disso, as uvas de suco são mais resistentes, o que diminui a mão de obra e o custo de quem produz. Tem uma produtividade muito maior do que variedades europeias, como Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot Noir. É mais fácil do que as estrangeiras, que nem o Merlot, Trebiano, tem que ter mais cuidados. O que precisa fazer mais e que aqui você saia em vantagem ou tem um custo menor? É, aqui na Violeta tem um custo menor. O Merlot tem que tratar mais vezes. Que nem o Chardonnay, ano passado, não, de dois anos, eu tratei 26 vezes. E essa aqui 11. Ou seja, fica mais barato e também menos produto químico. É, menos produto químico e mais barato. Agricultores satisfeitos e consumidores aderindo a novos hábitos, que podem começar com uma degustação como essa, oferecida aos turistas que visitam as vinícolas da serra. Nosso suco, 100% legal, não tem adição de conservantes, não tem adição de açúcar. O açúcar que ele leva é o da frutose. Consequentemente, isso, o nosso organismo absorve ele primeiramente para transformar em energia, não acumulando para gordura. Muito bom, eu gostei realmente. É muito concentrado. Vocês têm o hábito de tomar suco de uva em casa? Hum, não, eu tomo mais vinho. Agora, depois dessa visita, nós vamos, né, comprar uma safra boa aí de suco de uva. Tudo bem que ainda falta muito para o consumo de suco de uva chegar ao mesmo nível do de refrigerantes, por exemplo, mas aos poucos a bebida vai caindo no rosto dos brasileiros. Acho a cor extremamente atrativa, o sabor eu acho perfeito e acho que a uva contém substâncias que são imprescindíveis para uma saúde equilibrada. Eu não gosto de nada que não seja natural, eu prefiro o suco orgânico a qualquer outro e tenho esse hábito há muito tempo. Sou filha de italianos. Esta família de italianos também adotou os orgânicos. Tudo começou com o vinho produzido para consumo próprio, numa época em que ainda nem se falava em agrotóxico. O meu avô construiu essa casa onde nós estamos aqui em 1920, mas ele já estava aqui nessa propriedade em 1885, quando chegou da Itália. Então, ele, quando construiu isso aqui, construiu esse ambiente onde nós estamos, que é a cantina de vinhos dele. O costume de cultivar videiras passou de geração em geração e desde 2002 virou negócio. O foco migrou do vinho para o suco de uva, com destaque para os orgânicos certificados por selos nacionais e internacionais, como o EcoCert. O orgânico envolve a qualidade que existe dentro do copo e também de onde provém a uva que é destinada à produção desse suco de uva. Nesse caso, é uma produção sem agroquímico. É nenhum tipo de agrotóxico, é utilizado na produção das uvas. Para ser considerado orgânico, o suco de uva também não pode ter adição de conservantes. Então, como forma de manter as propriedades do produto, o suco passa por um processo de pasteurização em altas temperaturas. Depois, vem aqui para esses tanques onde é resfriado. E para evitar o contato com o oxigênio, que levaria à fermentação, é feita uma injeção de nitrogênio. Tem um controle da pressão de nitrogênio em cada recipiente, em cada tanque. Se, diariamente, um recipiente específico alterar a pressão para cima, ele está iniciando a fermentação. Para iniciar a fermentação, demora um pouquinho. Então, a gente consegue intervir antes que se perca o produto. Só que o mercado de orgânicos ainda é restrito. O que existe ainda hoje em dia é uma resistência muito grande entre os produtores em geral das uvas de passar sem agrotóxicos. A uva orgânica é duas vezes mais cara, porém exige maior mão de obra e resulta numa colheita menor, o que desanima muitos agricultores. Para complicar, a demanda de consumo também avança a passos lentos. Nós vendemos para todo o Brasil, só que hoje a ideia original era conseguir, em alguns anos, talvez 3, 4 anos, 5 anos, conseguir ter toda a produção 100% orgânica. Só que, frente a essa dificuldade que nós temos, inclusive de comercialização, hoje em dia nós temos uma produção de aproximadamente 30% de produtos orgânicos e 70% da nossa produção não é orgânica, porque o mercado demanda essa quantidade. Mas a uva não serve apenas como alimento, também é bastante usada em tratamentos estéticos. Nesse espaço onde nós estamos, por exemplo, é feito um banho terapêutico com extratos da folha da vinha. Ela é rica em polifenóis antioxidantes que, além de relaxar, também ajudam no rejuvenescimento da pele. Tudo isso com direito às belas paisagens do Vale dos Vinhedos. Ele vai trabalhar no processo de desintoxicação da pele. Então, a pessoa já é preparada na água, né, de imersão, para essa primeira desintoxicação, abertura de poros, limpeza, né, junto com os óleos essenciais. Esse é um dos muitos tratamentos oferecidos dentro da chamada vinoterapia neste hotel em Bento Gonçalves. Mas calma, não estamos falando de terapias à base de vinho? Melhor não. Não é uma boa ideia pela quantidade de radicais livres em função do álcool que o vinho tem. Então, o vinho, ele é muito bom para consumo interno, né, mas externamente com a pele, não. Nós usamos os subprodutos do processo de vinificação, a pele, as sementes, o bagaço, que são muito ricos em nutrientes. O que a gente faz é fazer com que todos os tratamentos, tanto corporais quanto faciais, por dentro e por fora, tenham regeneração de tecidos. As pessoas que vêm até nós, elas nos buscam pela característica que nós temos de bem-estar e relaxamento. Além do embelezamento, né, faz parte de todo esse processo. Neste procedimento, a protagonista é a semente de uva, usada junto com o óleo extraído dela. O óleo de semente de uva é um grande carreador, ele quer dizer que ele leva junto com ele os nutrientes, o resveratrol, o nosso potente antioxidante que vai atuar anti-envelhecimento da cutis da pele. Será que a expressão pele de pêssego deveria então mudar para pele de uva? Com isso aí, a gente decide depois. E se pra você os tratamentos estéticos parecem realidade distante, a dica é garantir os benefícios dessa super fruta do jeito mais simples, com o doce sabor do suco de uva. CELAO CELAO A CIDADE NO BRASIL